Oi gente, acidente aqui, ó, o carro de São João do Paraíso, aí Zé machucou, machucou um pouco, o pessoal de São João do Paraíso, a ambulância de São João, envolvendo um acidente aqui, ó, com uma carreta carregada de limão, o chão estava meio molhado, o assolto meio molhado, tem uma pessoa machucada aqui no chão, a situação do carro aí, ó. O menino aí machucado também, o motorista, deu sorte demais, sorte demais, não ter morrido alguém viu, a situação aí, olha onde está a roda do carro, a carreta que se envolveu aí, ó, sorte demais, não ter morrido.